Alô você que acompanha as histórias aqui no canal Mistérios do Mundo, a você que gosta do sobrenatural. Recentemente, nós estivemos em uma fábrica contando uma história aterrorizante. Produzida por uma força energética muito ruim e hoje vamos ver o que vai dar, né, Faneire? Com certeza, vamos lá novamente, vamos passar a noite daquele lugar, a sua ali. Nossa Senhora, aquela noite foi aterrorizante, viu? Eu, sinceramente, eu me senti completamente perdida, como se uma força sobrenatural estivesse me chamando, travando o meu corpo. Levar a luz de almas. Olá, Anselas, Anselas. Vamos lá, Paneire. Fica, pica, pica, que isso foi vindo. Vem, vem. Oi. Olha ali, ó. Paneire, paneire, paneire. Paneire, paneire, paneire. Olha ali, ó, ó. Não deu pra ver, não. Eu vi só o braço. Vocês viram? Deu pra ver, cara? Que coisa lá de roupa, viu? É a roupa dela, tá? Outra vez. Tá um vermelho, o ovo. Tá lá, aparece. Olha. Que Deus do céu. Vamos lá, Paneire. Vamos chegar de surpresa ou não, Paneire? Preparou o link, né, Paneire? Ela tá lá dentro. Ela não saiu. Filma lá, filma lá. Filma lá. Ela não saiu. Ela não saiu. Ela não saiu. Ela não saiu. Bora, bora, bora. Vamos lá. Bora, bora. Ela já fez muito aqui, irmão. Olha, tira isso, vem. Ajuda lá, ajuda aqui. Não, não sei. Como vai ficar com a sua? Isso assim rápido. Vem pra cá, Gê. Vem pra cá, vem, vem. Vem pra cá, que eu tô jogando leite com o rapaz. Rapaz, você tem que estar atento, pelo amor de Deus. Gê, ele tá cochilando. E a Nossa Senhora? Que me dá um sinal. Se essa parte diabólica, se tiver fraca, que me dê um sinal contra o poder de Deus e da Virgem Maria. Tá vendo? Lá fora. Não, não. Por que é que tem que dar? Não, olha. Fui lá fora, lá fora. Eu só ouvi mais uma vez na entrada ali, não sei. Eu não sei. Padrini, como é que faz? A câmera pegou, a câmera pegou. Pegou, olhou pra pegar? Deu. Fazer mais uma armadilha minha mais forte, com a substância mais forte, pra ver se a gente tenta capturar esse espírito dessa mulher. Porque é o seguinte, ela está bem fraca, mas não caiu em nossa armadilha ainda. É, não, mas não pode dar. Pra quê? Meu amado, eu sou o Apóstolo Erasmo, né, trago pra você mais um riuete, do Eutinho e do Cavalho e o Sr. Neném, e agora de volta a Sueli, né. E nós vamos estar vendo o vídeo e presenciar toda manifestação, toda atuação maligna de Satanás. Tá bom, meu amado? Com esses vídeos nós podemos aprender e compreender a existência desses espíritos que a Bíblia tanto fala. Vamos ver que eu vou estar reagindo. Você já viu o vídeo, né, uma luz no fundo do túnel, um vulto perto do trabalho do voodoo, o Sr. Neném. Sr. Neném, poder de Deus e Virgem Maria, né. Ele fala, ele coloca a Virgem Maria no mesmo nível de Deus, tá. A Virgem Maria é uma santa mulher e está no céu, mas não pode ser colocada como Deus, como Jesus, como Espírito Santo, como o próprio Deus, né. Ele diz a Virgem Maria com o poder de Deus e da Virgem Maria, colocando Maria como se tivesse poder. Maria não tem poder, tá. O único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia. O único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Não existe outro mediador, tá bom, meu amado? Então está aqui, com Deus, mesmo patamar. E de repente um grito assustador. O Sr. Neném vai trazer substância mais forte para capturar espírito. Você já viu isso aí de falar? Porque ele vai dizer assim, como é que pode capturar espírito, gente? Às vezes o Sr. Neném, ele fala coisas que não condizem com a verdade. Que ele vai trazer uma substância para capturar espírito. Eu faço esse joete porque até mesmo eles têm um número de escrito muito grande. E isso traz ensinamento errado. Não se pode capturar espírito. A matéria não captura espírito. O único que pode capturar espírito é Jesus Cristo. E esses espíritos são demônios. São satanás. Só com o poder de Jesus Cristo. E observe que o Sr. Neném não fala em Jesus Cristo. Completamente equivocado. Estamos aqui, inclusive, pediram. Quando a gente veio aqui, pediram para a gente ter cuidado. Porque é um local, além de assombrado, tem pessoas ruins que passam por aqui. E esse é o nosso perigo. Vamos caminhando, vamos vendo. Tem outra estrada por aqui, Pernê. Tem outra estrada aqui, Jerry. Não sei onde vai dar. É, mas que coisa aqui encruzilhada. É um corredor realmente que é bem sinistro, porque aqui já não passa mais. Ninguém por essas localidades bate com medo dessa... Vamos avançar na estrada, vamos avançar na estrada. A gente tem a sensação de que algo... Porque se você sente alguma coisa, provavelmente de outra. Eu estou percebendo que eu estou vendo alguma coisa. Olha, gente... Olha... Olha, gente... Olha, gente... Ele está fazendo socorro, gente. Ele está fazendo socorro. Olha, olha aí. Afastou-se, afastou-se. A mesma pessoa, a mesma mulher, o mesmo espírito, Pernê. Nós não vamos... Ei, nós não vamos se aproximar. Sabe por quê? Porque é o seguinte... Está jogando nós para o abismo. Olha o tanto de coisa aí, olha. Ali tem uma BR lá na frente, gente. Tem uma BR. A três vezes uma BR. Você viu, Selin? Meu Deus do céu. Quem quiser que vá. Coisa de Deus. Passou na frente do caminhão. Caminhão, você viu? Passou na frente do caminhão. Sim, sim. Oi, Padre. Deixa eu observar, meu amado. Conforme eles vão andando, as entidades, as transformações, transfigurações de Satanás vão aparecendo. Então, compreenda que o senhor Neném, ele é macumbeiro. Trabalha com questão de umbanda, de macumba, né? E a Sueli, ela é vidente. Então, eles são carregados de espíritos malignos. Está entendendo? Não só ele, como todos os caça-fantagens. Principalmente o senhor Neném, que diretamente se declara macumbeiro e a Sueli vidente. Então, eles são cavalo de Satanás. Então, você vê que eles vão andando e as manifestações vão acontecendo. Só que com a tecnologia, essas câmaras detectam essas entidades. Então, é tudo isso que acontece, tá bom? Mas é o que eu tenho falado. Não fica só nisso, né? Eles também, eles barganham com esses espíritos, ganhando conteúdo. Isso, no final da conta, nem o eu, o time, vai escapar. Você está entendendo? Fazendo barganha com essas entidades, né? Vamos ver, meu amado. Vamos ver. E vamos ver o que me aguarda por lá, porque eu vou ficar aí à noite. Passar a noite aí. Deixa eu tentar aqui. Já que é essa porta aqui, como é que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. A mitra aqui. Ai, deixa eu tentar aqui. Pera aí. Vou tentar aqui. Deus do céu, a porta abriu sozinha. Monto aqui na porta, a porta abriu só, Jesus. E agora, o que é que eu vou fazer? Mas eu vou entrar. Ai, meu Deus, essas pessoas aqui me atracionando. Ai. Gente, a porta abriu sozinha. Licença, mas eu vou entrar. Eu já estou nesse e vou até o fim. Licença. Olha para isso, olha para isso. Entra, ativacazinho. Deixa eu ver aqui, como é que está o clima aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Aqui. Deixa eu ver. Puxa. Puxa, a cadeira. A cadeira vem na minha direção, meu Deus do céu. Como? Meu Jesus, eu passei aqui. Não tinha cadeira nesse formato aqui, Jesus. A cadeira foi para ali. Como é que pode? Oh, Jesus. Jesus, o que está repreendido, meu Deus do céu. De onde veio? Deixa eu entrar nesse quarto aqui. Meu Deus do céu. Jesus, entrei dentro da casa e já começou. Já começou. O que será que tem por aqui? Será que abrirá? É agora. Ai, meu Deus do céu. É agora. Ai. Meu Deus do céu. Jesus, está começando tudo de novo. A porta bateu e minha cadeira arrastou, não é tudo. E agora, meu Deus do céu? Ai. Oh, Jesus do céu. Me acalmar, me acalmar. Cadê? Você viu aí, né? Com certeza. Ela, o Eutímo, a colocou sozinho dentro de uma casa para uma experiência. A Sueli sendo vidente, né? Então, isso para os demônios é um prato cheio, né? Porque a Sueli, ela é carregada de demônio. Você vai ver esse rioete até o final e vai ver quantas vezes ela fica possuída aí. Você está entendendo? Não pode aparecer um capeta que ela fica logo endemoniada. A Sueli é carregada. E o Eutímo, inteligente, esperto, sabia que ia ter conteúdo colocando ela sozinho dentro de uma casa. Foi o que aconteceu. Você viu a cadeira aí se movimentando. É Poltegaste, né? Que espoltegaste, né? Eu acho que esse é o nome, né? Não sei se estou pronunciando correto, tá? Você viu a cama se movimentando aí, né? E tem mais situações dela dentro dessa casa aí. Mas manifestações sobrenaturais malignas, né, meu amado? Malignas, tá? E pelo lado positivo da coisa de nós estarmos vendo, é aprendermos daquilo que Satanás é capaz de fazer. Vamos ver, meu amado. Vamos ver. Olha, olha. Só que a gente vai trabalhar com o texto. É a mulher. Cuidado, tem. Vamos dar a volta por aqui. Vamos dar a volta. Dá a volta aqui. Aqui. Dá pra ver? Por aqui. Tem mulher por aqui. Vamos entrar aqui. Dá a volta aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Entre, entra daqui. Chama a polícia, viu? Time. Tá certo. Vamos lá, gente. Tira essa cruz, peraí. Como é que vai? Vamos ver daqui. Vamos ver. Tira pra melhorar. Vou voltar. Vou voltar aqui. Vamos lá, gente. Olha lá. Ela na casa. Olha na casa. Tem pra ver? Olha lá. Olha a malherita. Olha. O mesmo jeito que a gente teve aqui outra vez, né? Deu pra ver, gente? Olha a malherita. É, é. É uma mulher. Meu Deus do céu. Tem pra viver, gente? Passou. Ela passou, o cabelão grande. Olha lá atrás. Olha lá atrás. Olha lá. Tá indo. Tá vendo? A mulher está olhando para a gente, entrou na casa, você viu? Deu para ver? Tudo, tudo, gente. Às vezes tem um corpo ali dentro. Como você entenda? Porque ali não é normal. O negócio daquele não é normal. O que foi isso? Olha para a mulher. É uma mulher. É uma mulher. Vira. É uma mulher, Timinho. Eu vi. Eu vi. Deu para ver para ele? Eu vi. É uma mulher. Ela estava lá em pé. Está aqui. No mato, é um vulto de uma mulher, um grito, na frente da casa, o vulto de uma mulher, novamente um grito e aparece uma mulher no pátio da casa. Então, manifestação sobrenatural, transfiguração de Satanás em uma mulher. Está bom, meu amado? Aqui eu quero dar um recado aos céticos. É muito importante você entender que há toda a probabilidade, em todos os caça-fantasmas, de ter uma montagem. Mas nós e eu, aqui como pastor, não posso ser leviano. Leviano é falar uma coisa que eu não sei. O que eu estou sabendo é o que eu estou vendo. E o que eu estou vendo são manifestações sobrenaturais. Se está havendo engodo nisso, eu não sei. Então, se eu for afirmar aqui, eu estou fazendo um pré-julgamento do Eutime e do Sr. Nenê. Cabe a eles saber se isso é verdadeiro ou não. Está bom, meu amado? Eu quero que você entenda que eu não sou bobo nem pateta. Mas eu tenho sabedoria de não... Por que eu vou morrer? quem é você vocês vão morrer então ela tá sendo possuída por esse espírito esse filho tá usando ela usou ela se lê realmente do que é capaz de uma força espiritual maligna diabólica aí destruiu toda essa fábrica que vocês estão vendo a fábrica totalmente destruída para ele a bateria acabou mas a gente acompanha aqui conseguindo essa é a fábrica essa é a fábrica ele também só ali e aí aí olha lá olha lá olha lá não sei a mão para mim tá vindo aí já deu para a forma bem aí eu quero falar com você é que eu quero falar com você eu quero falar com você lá vai lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos seguir aqui segura 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 eu vou me puxar aqui vem oi cuidado vai lá vai lá pega o que foi jerry que foi segura Cadê? Não tem ninguém não, Jair Você não viu, rapaz, eu vi um negócio Você não viu não? Ué, o que foi, senhorí? Puxaram a Celi, ô time Fica esperto que esse peixe tá por aí, viu? Ele tá sob o duelo aqui Você puxou ela rapidinho aqui, vai pra lá Celi, pode ter certeza Chega, Celi Celi Desmaiou, tá desmaiada, você acorda aí, senhorí Peraí, peraí, peraí Segura aqui, segura aqui, eu vou tentar levantar ela Rapaz, você consegue, pai? Eu vou ver se tá por aqui Olha o time, onde ele tá, ô time, o CHGR Olha Olha ele lá, ô time, olha Olha o time, onde é que ele tá, olha E aí, pai, vamos pegar esse cara, vamos pegar esse cara Bora aí, vamos, vamos, vamos lá Isso aí, pai, vai fazer o que? Peraí, peraí Se você observar A primeira cena que a Sueli foi possuída O demônio pela boca dela falou Eu vou matar vocês Vocês vão morrer Na outra cena Aparece um Uma silhueta do ceifador Né? Ele com aquela Com aquela foice, né? Acho que é foice o nome, tá? Aí depois aparece a Sueli possuída mais uma vez E aparece a foice do ceifador bem nítida Tá bom, meu mar? Você pode ver ali um metal Só quero que você entenda Que disco voador Que até a aeronáutica, né? A aeronáutica Persegue, filma É um material metálico E aquilo ali É uma transfiguração de Satanás Então não subestime A transfiguração de Satanás Tem que ser perfeita Você se lembra daquela cobra Que Moisés jogou O cajado transformou em cobra E os feiticeiros de farol Jogou 12 cajados Duas cobras Não eram perfeitas cobras Mas era transfiguração de Satanás Isso é o que eu quero dizer com isso Tá? Que o meu time tome cuidado Com o ceifador, tá bom? Vamos ver, meu marco Eu tô preocupado Não dá pra trás de nada Vamos lá Olha a visão Que visão triste É o padre, senhor Tá vendo? É o padre Você viu agora, senhor? Vamos lá? Vamos lá Vamos chegar lá Bateu a porta Chega Vamos lá Vamos lá Bateu a porta Tem que fazer oração, pai Tem que fazer oração Vem, vem Tem que fazer oração Vem, vem, vem Peraí, peraí Peraí, chega, senhor Vamos escutei aqui Tem o fechado Tem o time aqui Não tem como sair Não tem como Não tem como sair Você viu? A porta tá fechada, né? Você viu? Tá, você ali Jogou isso no seu ali Vamos ver o mundo viu aqui Não tem ninguém aí Eu não escapo não Tem uma força Tem uma força Sempre tem um corpo Tem que me perturbar Fiquei assustado agora Fiquei assustado Quando você parou agora E empanou Vem, vem Não há aí Hein? Pode sacar a roça Não há Não há Batei você Batei você Batei na perna Jera, se ele que pensasse ali Aqui Hein? Foi, Jair Que foi? Se feriu? Tá ferida? Foi eu Tá ferida? Bateu aqui Vamos ir Eu sem viagem Jair, vim me acompanhe Que viagem Aí Aí provavelmente Padreão Se falou que tava Chega, Jair Vem, Jair Vamos embora, Jair Vem Eu só quero concluir Do ceifador Que eu estava falando Da reação atrás É o mesmo ceifador Que promete O Sandro de morte É o mesmo ceifador E agora o ceifador Aparece aí Prometendo Matar o Eutímio E o Senhor Nenê Só esse detalhe Que eu quero mostrar Pra vocês Tá, meu amado Ceifador É um anjo da morte Tá bom? E apareceu Aí você viu, né? Tá aqui Nessa outra situação Padre aparece Na porta de uma casa Tá? A porta fecha Você viu ali Uma imagem nítida, né? Eles falaram Que é um padre Tem uma transfiguração De um padre, né? O carro de mão cai Bicicleta cai Você viu aí O sobrenatural acontecendo Dentro da casa Manifestações malignas, né? No caminho ao carro Aparece Transfiguração De um padre É o mesmo padre Que apareceu na porta Acredito que o O time Só foi ver isso Na edição Porque eles passaram O cinegrafista Movendo a câmera Apareceu lá A transfiguração Tá bom, meu amado? Meu amado Isso aí é muito sério Vamos ver Viu, o time? Isso aqui é muito Telegrosos Essa situação Que sincrona Nessa qualidade Eita Olha aqui Que visão Terrível Tá vendo isso aí? Olha lá Olha Tá saindo Olha, gente Você viu o grito? Clarice dos doces Tá observando a gente Vamos lá Passa por aqui Passa por aqui Não tem nada, hein, gente Aqui não tem nada Vem, vem, vem Aonde? Não, padre Passa por aqui, filho Vem, passa por aqui Aqui, aqui Vem, vem Vem, vem Tu mata aqui Aqui, aqui Vem Vem, vem Vem cá, senhor Cuidado aí Veja lá Vai entrar com complicação Vira por causa da Provação Vem, de dificuldade Vem, vamos seguindo Eu tô com a lanterna aqui Dá pra me seguir, vai Começou Vem, vamos seguindo 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 A boca puxou a coberta. Falta o dia amanhecer. Só posso sair daqui quando o dia amanhecer, todo mundo já tá dormindo, já tá morrendo. Começou. Ai, Jesus, eu não aguento mais. Tá aqui, ó. Vulto de uma mulher e grita. Sueli dormindo, algo cai. Transfiguração de uma mulher de branco aparece ao lado da Sueli dormindo. E desaparece. Deixa eu falar aqui uma coisa pra você. Teve um ruete do Ulisses que eu fiz, que aparecia uma mulher assim mesmo. Aparecia um lençol branco. E eu ali disse assim mesmo, vamos dar um crédito pro Ulisses. Eu tava meio desconfiando, né? Porque você sabe, quando eu percebo que tem algo errado, aí eu falo com aquilo que eu acho. Quando eu vejo que se tem probabilidade de fake, tem. Mas se não tem prova, eu não posso fazer um pré-julgamento. Aí eu disse que aquilo do Ulisses tava meio... Vamos dar um crédito pro Ulisses. Uma escrita disse assim mesmo, pastor. Aquela situação com o lençol, igualzinho aconteceu comigo, pastor. Você tá vendo? Você pode ver essa mulher aí. Ah, foi uma montagem. Pode até ser. Mas você viu o que a mulher falou? É aqui. Vamos ver. Vamos lá. Eu estou cansifado. Que foi aqui que eu vi o menino, ó. E no nosso primeiro vídeo, foi aquizinho do pai Nenê. Eu venho aqui, ó. Vem perto, ó. Vem perto, ó. Vem perto, ó. Vem perto, ó. Vem perto. O que foi, Celino? Opa! O que foi isso? O que foi isso? A quem foi aqui dentro? O que foi de nós? Não. Tá aqui. Olha lá. Lá de cima caiu aqui. Eu precisei ver que foi isso. Cuidado, Celino. Falei, falei. Falei. Alguma coisa bateu. É aqui. Vou botar um problema. Fechando a porta. Pode. Tá. Licença que eu preciso entrar aqui. Licença. Licença que eu preciso entrar aqui. Eu vi alguma coisa fechando a porta. que barulho olha novamente novamente me acompanha que grito vamos lá olha o grito novamente que grito foi esse você viu? de onde? olha eu to vendo gente o que é aquilo olha a imagem uma criança criança ou mulher é um grito isso ali ta passando mal vamos segurar aqui ele segura ta toda arrepiada ela ta gelada gente o que foi isso ali? isso ali tá bem isso ali isso ali? aqui é espírito aqui é espírito eu to falando com quem? com os poderes de Deus e da Virgem Maria estou falando com quem? com quem é que eu to falando? aqui noa aqui noa correndo com os poderes de Deus e da Virgem Maria eu estou falando com quem? o que é isso? 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 você viu aí né? um barulho dentro da casa a porta se fechou grito no mar aparece mulher de branco no mar sueli possuída o senhor neném procura expulsar demônio mais uma vez falando Virgem Maria né? ta escrito na Bíblia Sagrada meu amado a Bíblia é a base de toda religião tudo aquilo que diz ser de Deus e ser religião vem da Bíblia Sagrada se não fizer isso é heresia tá? e ele usa mais uma vez o nome de Maria para expulsar um demônio a Bíblia diz que o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo tá? então só se expulsa um demônio nem em nome de Deus não expulsa é em nome de Jesus porque toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra porque Jesus que pagou o preço tá bom? e você viu a sueli aí né? não pode aparecer um capeta de longe que ela já ela já se fica possuída né? e você viu a transfiguração de uma mulher de branco no mato né? então enquanto eu não tenho prova eu tô acreditando que é uma transfiguração de satanás tô reagindo por aquilo que eu tô vendo vamos ver meu mato ai 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 meu Deus do céu ai 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 a porta ficou ai 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 Pai, meu Deus do céu, que Deus vai tudo poderoso, que Deus do céu da terra, que Deus esqueçou a confirmação do caro com o perfeito da defesa, a salvação de uma ala, 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 o Senhor do céu, só conta, mas não, que Deus vai tudo poderoso, que Deus do céu. A salvação de uma ala, o Senhor do céu, Oh meu Deus, oh meu Deus! Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus! Isso aí bem faz parte ainda daquela experiência De a Sueli ficar sozinho, né? Eu acho que deve ser a segunda parte, tá aí Barulho dentro da casa, a Sueli grita Cadeira se arrasta, a Sueli se acorda Outra cadeira se arrasta e cai, você viu aí, né? A janela se abre e aparece uma freira, né? Que é uma transfiguração de Satanás, essa freira, né? Então você viu aí, meu marido A Sueli, como eu tenho falado pra você, ela é uma vidente O Teiro de Macuma é chamado de cavalo, né? Porque é onde os espíritos se incorporam E ela ficar sozinha dentro de uma casa Não daria noutra que não Essas manifestações sobrenaturais malignas Tá bom, meu marido? E nós com isso aprendemos que Satanás existe Esses espíritos que nós não podemos ver Conforme a Bíblia relata E eu tenho falado que aí não faz só isso aí, tá? Ele cria câncer, ele cria miséria Ele leva pro inferno, tá? Ele cria todo tipo de atrocidade Essa pandemia que você viu e morreu É... no mundo Mais de 500 mil pessoas no mundo Mais de meio milhão de pessoas morreram Vamos ver, meu marido Então é isso, meu marido, tá bom? Eu agradeço a você por ter ficado até o final Tá? Não se esqueça Você que ainda não se inscreveu no canal Ainda não é um inscrito Se inscreva no canal É... Deixe o seu like E compartilhe este vídeo Fique na parte, Senhor Em nome de Jesus E aí Sim Saúde E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que aí é uma opção. Eles não vão tomar por aí, senão... Tirou... E aí, é uma opção. E aí, tem uma opção, eu nem vou fazer isso. Eu teoliai tó na minha, né? Ele deixou... ...e não é? Eu não posso, eu só que não sou um, eu não posso falar, eu não posso falar, eu não posso falar.